Um olheiro foi preso na região nordeste de Belo Horizonte. Ele conseguiu alertar os traficantes que a PM havia chegado, mas ficou para trás. O homem de 44 anos tinha uma estratégia para avisar sobre operações policiais na favela da Sopa. Olhando assim até parece uma arma de verdade. E era exatamente essa sensação que a réplica de fuzil deveria provocar nos moradores da comunidade e nos rivais. Fator de dissuasão muito grande por parte da arma. Para intimidar mesmo, né? Bastante intimidativa a arma, pelo tamanho, porte. Além do falso fuzil, a polícia prendeu três revólveres calibre 32 e mais oito barras de maconha, que estavam escondidos num barracão abandonado. Tanto a droga quanto as armas foram apreendidas no aglomerado conhecido como favela da Sopa, que fica na região nordeste de Belo Horizonte. Assim que as viaturas se posicionaram no local, vários suspeitos começaram a correr. É que eles foram alertados por um comparsa que a polícia tinha acabado de chegar. Um indivíduo estava estrategicamente posicionado com o objetivo de alertar os traficantes de fato da operação policial que estava ocorrendo. Célio Rocha, de 44 anos, foi preso em flagrante. O olheiro do tráfico tinha uma estratégia para avisar a quadrilha sobre operações da polícia na área. E foi no grito que ele ajudou os bandidos. No momento em que este indivíduo fez o alerta, utilizando a expressão azul, esses outros indivíduos envolvidos no tráfico na região empreenderam fuga e até o momento não foram possíveis ser identificados. Desta vez os suspeitos escaparam, mas pelo menos a PM vai continuar de olho.